Pessoal da Revista Paulista, eu sou o Stylianos Mucciades aqui do Portal do Bom Retiro e a gente está promovendo aqui mensalmente a Festa Grega no Bom Retiro Maurício Coutinhos nos acompanha aqui, festejou junto com a gente mensalmente a gente faz essa reunião com os amigos gregos, com os amigos brasileiros para conhecer a nossa cultura, então estão todos convidados sigam a gente no Facebook, é Festa Grega do Bom Retiro você vai estar sempre sabendo das novidades, então mensalmente e a próxima festa é dia 18 de dezembro, estão todos convidados aqui no Shopping Bom Retiro para curtir a culinária grega, a alegria grega, a comida, a dança e lógico o quebra-prato E como é que nasceu essa ideia aí Stylianos? Olha, essa ideia surgiu dos amigos brasileiros que nos pediam como que é o quebra-prato, o que que acontece, por que quebra-prato, como que é comida então, a gente tendo alguma experiência da coletividade helênica, a qual faço parte então, eu decidi fazer um pequeno evento aqui no meu bairro, que é o Bom Retiro e graças a Deus a gente já está na segunda, indo para a terceira edição e espero fazer isso mensalmente para trazer o helenismo, para manter as culturas gregas firmes e vivas por todo o centro Obrigado! Obrigado!